Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bombástica. Você curtiu o Grupo ABBA? Música Então, após 39 anos de separação, eles anunciaram recentemente que em novembro deste ano vão lançar um novo disco que se chama Voyage, com 10 músicas inéditas. E no ano de 2022 querem ainda fazer uma turnê. E já disponibilizaram duas músicas que vocês poderão ouvir um pouco delas neste vídeo, juntamente com o grande sucesso da carreira do grupo. Esse nosso vídeo está imperdível, assista até o fim. Eu sou Luiz Pedro, do Sempre Jovem 40+. E antes de rever essas lindas lembranças do Grupo ABBA, inscreva-se aqui em nosso canal e compartilhe também esse nosso vídeo e ajude nosso canal a crescer e espalhar lindas lembranças da nossa geração. É só clicar no inscreva-se. O grupo sueco de música pop ABBA, formado em 1972, e que há quase 40 anos não lançavam novas músicas, resolveram retornar com 10 novas canções, mantendo o mesmo estilo daquela época que arrebentaram de tanto sucesso. E que foi entre os anos de 1974 e 1982, onde lideravam as paradas de sucesso em todo o mundo. Com letras simples e harmonias de vozes, tornaram-se a banda que mais vendeu nos anos 70. Vamos lembrar agora um pouco dos seus grandes sucessos com um pouporri das melhores músicas. Música 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 Se você quiser relembrar todas as músicas do grupo ABBA na íntegra, adquira agora o LP ABBA GOLD em disco de vinil com as melhores músicas do grupo ABBA GOLD em disco de vinil com as melhores músicas do grupo. É só você clicar no link que está na descrição deste vídeo que você vai direto para poder fazer a sua compra. E vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música